Wesley Safadão mostra que tem amizades que o tempo não apaga. É isso mesmo, ele aproveitou para fazer uma homenagem que emocionou os fãs. O Wesley Safadão fez uma publicação que emocionou os fãs. Na semana em que Gabriel Diniz completaria 31 anos, o amigo postou um vídeo com imagens dos dois e escreveu que lembrava de Gabriel com alegria e muita saudade. Safadão ainda reforçou a honra de ter convivido com o cantor, que faleceu em 2019 em um acidente aéreo no auge da carreira. Bacana homenagem do Safadão para o Gabriel Diniz que faria 31 anos.